Música Mas, vim para você denunciar um cansa Sistematicamente não ligaram, não ameaçaram Para altos responsáveis do país Complicado Se alguém falar ontem em casa, não se vai Aliás, eu falo aqui na mão, se vai falar conta mentira Mas ficam claros aonde E como a dia que encasve Hora que encasve Não se vai a qualquer momento por prendido Por matado Obrigado, José Carlos Não, não passa a palavra ao deputado do Ferreira Obrigado 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 Obrigado